Até 2018, um bilhão e meio de reais devem ser investidos em projetos que unem sustentabilidade ao desenvolvimento social. É o programa Petrobras Socioambiental. Veja na reportagem como essas iniciativas podem representar uma mudança de vida para muitos jovens. Essa jovem mora em um abrigo desde os 11 anos de idade. A mãe, envolvida com o uso de álcool e drogas, perdeu a guarda dela e de mais cinco filhos. Hoje, aos 16 anos, a menina participa do projeto Reconstruindo Vínculos, realizado pelo Instituto Berço da Cidadania, com patrocínio do programa Petrobras Socioambiental. A gente aprendeu muita coisa, se a gente tivesse com a nossa mãe naquele jeito, nós vamos aprender. Teve um lado bom para a gente morar. A gente foi encaminhado para o mercado de trabalho, estudando. E foi muito bom para mim. No projeto Reconstruindo Vínculos, os jovens participaram de oficinas de português, teatro, fotografia, fizeram cursos técnicos, visitas a museus, bibliotecas, participaram de acampamentos, interagiram e criaram laços. Em dois anos, foram atendidos mais de 50 jovens com idade entre 12 e 18 anos. A gente conseguiu encaminhar cerca de 70% a 80% desses adolescentes para o mercado de trabalho. A questão da evasão escolar e da escolaridade desses adolescentes melhorou. Agora, alguns dos jovens que participaram do projeto vão encarar o mercado de trabalho e a vida fora da casa-abrigo. É o caso de Luciana, que fez 18 anos e é estagiária de um órgão público em Brasília. Eu estou planejando para o meu futuro, terminar o ensino médio. Atualmente estou no segundo ano do ensino médio. Eu pretendo me ingressar na faculdade de educação física ou serviço social. Além do Reconstruindo Vínculos, o programa Petrobras Socioambiental financia outros projetos nas áreas ambiental e social em todo país. As propostas passam por seleção pública para receber financiamento. Até 2018, a estatal deve investir mais de R$ 1,5 bilhão no programa. Na verdade, as iniciativas sociais precisam dialogar com as questões ligadas ao meio ambiente e as questões ambientais precisam também dialogar com aquilo que envolve o ser humano, que envolve as iniciativas sociais.